Dança Brita Dança Brita Dança Brita Calcinho Brincel Volumbre 10 Vai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não vou dar, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fique amor Não vou dar, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fique amor Ei, e assim vou sofrer Porque te amo Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fique amor Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fique amor Calcinho Brincel Não vou dar, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fique amor Fique amor Fique amor Fique amor Fique amor